Hoje a cidade volta à sua rotina, com todo o idade. Ninguém está achando que todo o risco é dissipado, pelo contrário. A gente está extremamente preocupado, a gente está extremamente atento. Agora a cidade precisa voltar à sua realidade, ao seu cotidiano. Então a gente pede que as pessoas voltem ao seu cotidiano de forma muito atenta. As primeiras atitudes que foram tomadas ontem foram relativas ao dia de ontem. Hoje as novas atitudes serão tomadas relativas ao dia de hoje. Hoje a gente pede que as pessoas vão ao seu trabalho, vão ao comércio, vão com tudo, um grão de atenção. Por mais que a gente queira, por mais que a gente acha que as coisas estão caminhando no sentido necessário, a gente não pode se esquivar das complicações e de fato podem dividir no dia com o dia. Mais uma pergunta.